De fada para colorir A bela adormecida Era uma vez um rei e uma rainha muito felizes e bondosos Eles tinham um grande desejo Ter um filho para alegrar o rei O grande sonho do rei foi realizado Pois naquele castelo nasceu uma linda menina Preparou uma grande festa para comemorar o nascimento da princesa Convidando todas as pessoas do reino No meio da festa malévola Uma feiticeira muito má Apareceu e rogou uma grande Quando a princesa Praga para a princesa Quando a princesa completar quinze anos Espetará o dedo no fuso de uma roca e morrerá O rei ficou apavorado Ordenou que todas as rocas do reino fossem destruídas E pediu para três fadas que moravam em uma casa no meio da floresta desfazer o feitiço Ela disse que apenas poderia atenuar o que eu sou eu E tomar conta da princesa até ela crescer e ver o feliz na floresta Por quinze anos até que um dia vestiram na dignamente E levaram-me a seus verdadeiros Quanto a princesa descansava em seu quarto Aguardando o grande baile em comemoração ao seu retorno Malévola fez um feitiço e guiou até a roca Espetando-lhe o dedo Fazendo-a cair imediatamente em profissos O reino inteirinho adormeceu também Como o passar todos os anos O mato ao redor do castelo Tornou-se impermanentável A história da maldição Corria mundo Afastando e Aparvorando a todos Ninguém jamais Ousou Encontrar o reino Adormecido Tão Tão pouco Quebrar o feitiço E dia com o príncipe Muito corajoso Ficava Vagado Pela Redondeza E ouviu a história Do reino Da bela domicília E Impediatamente Apaixonou-se por ela Não se Não se Contendo Pegou Em seus braços E Le deu um termo E amoroso Neste Neste instante A linda moça Abriu Os olhos E Era a bela domicília Que Havia Despertado E Ser libertado Do feitiço O amor Sincero Do príncipe Libertou A bela domicília E Todo o Que O Que O Eu era Eu era Pequena Olha Aqui Palma Terminou? Terminou?